Todos os dias os cybercriminosos utilizam das mais avançadas técnicas hacker para conseguir acesso a sua vida online. Clonagem de celular, espionagem de câmeras, malware, são diversas as ferramentas que eles utilizam. E a segurança digital é algo que você precisa encarar e saber aplicar em seu dia a dia. Quer aprender a se proteger? Com especialização em segurança digital pelas faculdades de Michigan e Nova York, Jefferson está lançando o seu mais novo curso de segurança digital básico, onde qualquer pessoa pode aprender as técnicas básicas de proteção. Você não precisa mais depender de ninguém. Hackers. Segurança digital básico. O mais novo curso do canal JTMS. Enfim, uma nova CNH mais moderna chegou. Segundo informações compartilhadas na internet, nós já podemos baixar no aplicativo CNH Digital o novo modelo de habilitação. Porém, calma aí, não é só clicar em baixar não, hein? Eu vou te mostrar nesse vídeo o passo a passo de como realmente baixar a nova versão de sua habilitação. Talvez não te agrade muito, mas já está disponível. Bom, para quem ainda não viu, a nova Carteira Nacional de Habilitação, o novo CNH E, começou a ser emitido, é esse formato aqui, ó, aqui do lado, formato mais moderno, possibilita inclusive o nome social da afiliação afetiva do condutor, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. As novidades visam cumprir determinações legais. Bom, esse novo modelo de documento, bem diferente, né, do atual, também poderá ser utilizado em terminais de autoatendimento em aeroportos brasileiros, visto que será incorporado aquele QR Code, né? E além do QR Code, as informações do Código Internacional. Ou seja, não só Brasil, você pode utilizar também em aeroportos internacionais, porque as informações estarão impressas em português, inglês, francês, facilitando o uso da CNH em outros países. Legal! Segundo a resolução publicada através da nova versão da carteira, ela será possível identificar as categorias também do veículo que o condutor está apto. Aqui do lado, ó, tá vendo na segunda parte dela aqui? As informações sobre a atividade remunerada, as categorias que você está apto ou possíveis restrições médicas também vão aparecer na nova versão. Então, você não pode classificar. Lembra disso. O novo modelo, como visto na imagem, adota o padrão amarelo e o verde tradicional, né? E traz também os novos elementos gráficos que dificultam a falsificação e fraudes. Bom, lembrando que o documento pode ser baixado, sim, para a versão digital que você usa no aplicativo. Foi incorporado o Código Internacional, como eu falei, é utilizado em passaportes, e o recurso permite acessar as versões em outros idiomas, né? Jeff, eu preciso substituir minha carteira de motorista agora? A resposta é não. A substituição não é obrigatória. Não por enquanto, porque as mudanças vão valer apenas para quem vai tirar ou renovar a habilitação a partir de hoje. Se está tirando habilitação nova, está renovando, chegou no prazo, você já chega, hein, né? O novo modelo ali para você. A ideia é que as alterações ocorram naturalmente ao passo em que o motorista que já é habilitado renove ou também solicite a segunda via do documento. Agora, se tem uma coisa que eles deveriam ter mudado e não mudaram, são as taxas caríssimas dos DETRANS, não é? A taxa de serviço do DETRANS, por exemplo, custa R$181,58 para obter a CNH definitiva, para você que está com aquele modelo primeira habilitação. Para renovar o exame médico, que de exame médico não tem nada, né? Porque os médicos normalmente só fazem dar uma olhadinha para você, duas ou três perguntas, e você paga R$104,91. Gente, essa foi a minha última experiência. Tá, eu não sei se aí em sua cidade é diferente, se eles fazem o exame e tudo certinho. Quem sabe, né? Bom, o exame psicológico R$125,09 e já a taxa do DETRANS, de novo, custa R$225,96. Para fazer o quê? Apenas processar o documento. Bom, só o Brasil mesmo, né? Você viu que nós temos a opção de pedir a segunda via. Aí sim você consegue baixar já o novo modelo sem esperar. Mas custa R$42,41 mais 11 do envio pelos correios se você quiser. Precisa, né? O documento é entregue pelos correios em até 7 dias, mas não precisa que você pode usar a versão digital. Elimina esses 11. R$42,00. É importante que você saiba que se você quiser, antes do prazo, o novo modelo, só pagamos uma segunda via. Você atualiza, vai lá, solicita uma segunda via e já pode baixar o documento em seu celular. Lembrando que não é preciso que você faça isso agora. Você pode deixar para fazer quando precisar renovar. Jeff, como eu faço para baixar a nova versão? Eu resolvi pedir essa segunda via. Pagar os R$42,00, né? Ou você está tirando ou renovando agora. É bom que você já fica sabendo, né? Nós vamos aprender a baixar o novo modelo assim mesmo, porque quando você renovar, tirar a segunda via, ou se você quiser ali, né? Pedir essa nova versão, você já sabe como fazer. Pelo menos já fica sabendo. O que você precisa fazer apenas é instalar ou atualizar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Você já sabe como usar, né? Nós já falamos sobre isso nesse vídeo. Se você não viu, o link está aqui embaixo. Mas você deve instalar o app em seu celular ou atualizar Android ou iOS. Vai na loja de aplicativos, ó. Aqui do lado, tá? A gente vai pesquisar e atualizar porque eu já tenho. Depois de instalar, se você está instalando a primeira vez, vai pedir o login, o GovBR. Você pode assistir no vídeo que eu deixei na descrição. Você tem todo o passo a passo lá. Você aponta a câmera para o QR Code, né? Tira uma foto para eles compararem se você é você mesmo, aquela coisa toda. Mas se você já tem, é só mandar atualizar. Para quem não tem, no passo a passo eu mostro. O Detran vai confirmar seu CEP, cadastrado. Se todos os dados estiverem corretos, aí você consegue avançar para gerar a CNH a primeira vez. Para isso, você vai precisar do código do RENAVAN que está localizado na parte superior esquerda do seu documento do carro. E é aquele antigo DUT, lembra? O CRV, Certificado de Registro do Veículo. Você assiste no vídeo. Mas digamos que você já tenha, né? Assim como eu, ó. Já está aqui o Carteira Nacional de Habilitação. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Aqui, nessa primeira etapa, dá uma olhadinha aqui no vídeo, fica melhor. Eu tenho o link de habilitação. Jeff, eu já renovei. E ainda está mostrando a versão antiga. Simples, meu amigo. Você só precisa fazer o seguinte. Está vendo aqui embaixo o botãozinho azul de Remover? Você vai tocar em Remover. Jeff, não dá problema. Não pode clicar aí. Toca em Remover sem nenhum problema. Em seguida, o que vai acontecer é que ele vai confirmar a sua senha. E, ó. Fica Toque para baixar a sua CNH. Está vendo só? Eu vou tocar novamente. Está aqui nova CNH gerada com sucesso. Lembrando que, para fazer isso, você precisa solicitar a primeira e a segunda vez, senão vai voltar o mesmo modelo que você apagou. É uma opção de baixar o novo modelo ou aguardar você renovar no período certo ou tirar a sua nova habilitação. Daí você instala esse aplicativo, gera seguindo as instruções do vídeo que está na descrição e, em seguida, baixa a sua nova versão. Lembrando que, a partir do aplicativo, aqui do lado tem o botãozinho exportar. Tocando em exportar, ele faz isso. Exportar. Confirma a senha. Seleciona para onde. Você pode colocar o WhatsApp, por exemplo. Por questões de segurança, vocês sabem que a gente tem que borrar os dados, mas está aqui, ó. Novo modelo de habilitação aí na tela. Esse é o método que tem para você baixar a nova versão. É pagando os R$ 42,00 ou aguardando a data de renovar ou se você estiver tirando ela nova. Me conta se você tiver dúvidas aqui embaixo nos comentários. O novo modelo já está válido desde o dia 1 de junho de 2022. E, se você tiver dúvidas, comenta aí e a gente vai batendo um papo. Olha, você pode me seguir aqui no Instagram, lembra, no canal JMS, para acompanhar as novidades da tecnologia todos os dias ou lá no TikTok. Mesmo nome, canal JMS. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e a gente se vê depois. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.